Como criar várias tracks ao mesmo tempo no Ripper e insertar vários inputs ao mesmo tempo também Seguindo uma ordem, por exemplo, de 1 a 32, sem ter que fazer isso 1 a 1 Vou mostrar aqui pra vocês O processo normal geralmente seria você apertar T com os atalhos do curso Ripper Definitivo Ou sair clicando aqui duas vezes, aí você estaria criando várias tracks O jeito mais eficiente pra fazer isso aqui é clicar com o direito nessa parte aqui da esquerda Onde que ficariam as tracks Clica nessa área com o botão direito Insert Multiple Tracks Ou seja, inserir várias tracks Aqui você define um número, talvez 32 por exemplo, né? Que geralmente é muito usado em mesas de som, né? Aqui você pode colocar um nome padrão, por exemplo, Track E vou clicar em OK Aí vocês vão ver que criaram 32 tracks aqui, né? Essa primeira que tá em verde aqui é só minha voz, ok? Como que a gente faz pra criar um input, né? A gente teria que fazer manualmente assim, né? É... Aí vem o input 1 aqui Aqui o input 2 É... enfim... Nossa, isso aqui demora demais É... como é que a gente faz isso? O primeiro jeito de configurar os inputs, que é o mais fácil É você clicar na primeira track Rola a tela na última track Segurando Shift, você clica nela Pra selecionar todas, né? Habilita todas Clica com o direito aqui em cima do... De onde você coloca pra gravar, né? Esse vermelhinho, né? Vai vir aqui, ó Assign Inputs Sequentially Ou seja, assinar inputs sequencialmente Aí se for mono, vai ter todas as opções aqui Caso você esteja usando uma mesa, né? Vai ter todas as opções E se for estéreo, você já vem aqui E aí já vai estar feito o seu input E a segunda maneira, eu vou mostrar agora Tem um atalho que é Alt R E vai abrir esse menuzinho aqui Você também pode abrir por aqui, ó View Routing Metrics Isso aqui, tá? E se abrir sim pra você É só você clicar com o direito aqui, ó Desabilita essa opção aqui Dock Metrics Window Enfim, aí vai ficar livre aqui pra vocês Vou deixar a master aparecendo E beleza Abriu esse menu aqui O que a gente tem nesse menu aqui? Você tá vendo que o Rout aqui, né? É onde a gente faz os roteamentos mais manual, né? Nessa primeira linha que tá tudo preto aqui É a master de cada uma dessas tracks aqui Por exemplo, se eu clicar aqui, ó Você vai ver que vai ter desabilitado, ó Apagou todos os routes aqui, ó Se eu desfazer, ó Voltou tudo Isso aqui significa que estão todas as tracks passando pela master track Então se a gente não quiser enviar pra master track A gente desabilita tudo aqui Então é só clicar e arrastar aqui, ó Não vai ter nenhuma saindo pela master, ok? Ok, agora pra gente definir Os inputs é nessa área aqui, ó E os outputs é nessa área aqui Você pode ver que os outputs, por exemplo Tem uns estéreos aqui Isso vai depender muito da sua interface, ok? Vai depender totalmente da sua placa de áudio Quantas saídas ela tiver, ok? Então aqui tá os estéreos E essa parte daqui pra frente tá as saídas mono Então dando um exemplo aqui na track 1, ó Vocês vê que tá com input 1 E aqui a track 1 tá aqui, né? Vocês podem ver, ó Input 1 Vocês podem ver que se eu mudar aqui pra esse segundo aqui, ó Olha lá, vai mudar aqui Mostrando lá na track pro input 2 E assim por diante, ó E como que a gente faz então? Se a gente tem 32 tracks, né? Posso deixar desabilitado aqui pra gravar, né? Seria só vir na segunda aqui E arrastar na diagonal, ó E aí vocês vão ver que dependendo de quantas saídas você tiver na sua interface aí Quantas entradas também, né? 1 tá input 1 na track 2 Tem input 2, na track 3 tem input 3 E se for definir as saídas aqui, ó A gente pega aqui, por exemplo, a track 1, né? Olhando aqui Eu vou fazer com a saída mono aqui, ó Pra ficar realmente 1 pra 1, né? Então eu pego da primeira e venho na diagonal Aí você pode ver aqui como exemplo Na track 3 Tá um input 3 E se você vir em roteamento Tá saída 3 também Output 3 Track 2 Input 2 Roteamento vai tá saída 2 Então eu vou deletar aqui E refazer bem rápido pra vocês verem como é que é, ó Clica com o direito Multiple tracks Digita aqui Coloca o nome que você quiser Atalho Alt R Clica e arrasta aqui pra desabilitar na master O input 1 já tá na track 1 Vamos seguir daqui adiante, ó Track 1 A gente vai pegar da saída mono aqui, ó E assim tá pronto o nosso endereçamento